Esse removê-la aqui é problema. Isso aqui quebra uma das dez regras sagradas dos de primeiros socorros. Essas dez regras sagradas fui eu que criei. Eu peguei todo o manual de primeiros socorros e estabeleci dez regrinhas, são dez frases, que ajudam você a responder 90% das questões de primeiros socorros que caírem lá. Ajuda demais. Dez frasezinhas matou a parte de primeiros socorros. Isso você só encontra no nosso curso, tá? Se liga aí. Então isso aqui, esse negócio de remover a vítima, isso quebra uma das dez regras sagradas. Eu não gosto, tá? Então eu vou eliminar isso aqui. Remover aqui, não. Sinalizar o local. Ok, porque a vítima está na pista. Ela até pediu para ser removida para outro local porque ela está com medo. Ela está no meio da pista, foi atropelada por um ano. Mas quando você sinaliza e bem sinalizado a via dos dois lados, dois sentidos, aí já evita de outros veículos envolverem ali, né? Oferecer bebidas e alimentos. Aí lascou tudo. Isso aqui também quebra uma das dez regras sagradas de primeiros socorros. Que lá diz que você deve manter a vítima em jejum. Não pode dar nem água para ela beber. Não é mais bebidas. Aí nem falou que tipo de bebida, né? Ou agasalhar lá, tudo bem. Mas aqui está fora também. Sinalizar o local. Ok, está lindo. Chamar o resgate. Ok, está lindo. Oferecer bebida. Aí dançou. Não dá. Está fora. Sinalizar o local. Ok. Chamar o resgate. Ok. Protegê-la com um agasalho. Ok. Porque ela estava reclamando de frio. Agasalhou a vítima. Já vai resolver esse problema. Letra D é a única que eu não achei nada de errado. Analisou junto comigo aí? Aprendeu essa? Beleza. Bora para a próxima.